Pega eles ali, pega eles ali Gadier e o nosso amigo Zé Wills Vão participar do próximo vídeo Filma aí o pessoal fazendo caminhada Olha aí, que horas? Praticamente, que horas são aí, que tem horas? 21 horas, né? 21 e 32 21 horas e 32 minutos Você pode vislumbrar aqui Na rua Luiz Maranjo, no Alvaro N As pessoas fazendo caminhada ainda, né? Aqui, próximo ao Jardim Darlan Brilhante Bom, meus amigos Mas desta feita, o nosso objetivo É, nós vamos dar aqui Fazer um, dar uma sacudida aqui No canal Afonso Machado Radialista Principalmente no Afonso No canal Afonso Machado Jornalista Nós temos mostrado tudo que podemos Aqui em termos de cultura Do bairro Alvaro N, da rua Luiz Maranjo Pra você, internauta Estamos documentando Tudo que existe e acontece nesse bairro aqui Para que a posteridade Possa se deleitar futuramente É como seu avô, seu bisavô Seu tataravô, sua tataravó Fizeram, bateram fotos preto e branco, né? Que hoje, Luquinha, por favor Luquinha, faça silêncio Você está sendo filmado, rapaz Como pode estar sendo filmado Olha, então como nós dizíamos Como o seu tataravô Sua tataravó, bisavó Seus avós, nossos pais Batiu fotos em preto e branco, né? Para registrar Justamente para que nós pudéssemos ver Os nossos pais, os nossos parentes Os nossos ancestrais Como é que eles eram, né? Quando os jovens, enfim Agora nós estamos fazendo Agora nós estamos justamente Através da tecnologia mais avançada Registrando através de vídeo De vídeo Tudo que acontece no Alguém Que bom a gente procura Colocar no canal A Força e o Baixado Radialista A Força e o Baixado Jornalista Então, desta feita Nós vamos começar a tirar algumas dúvidas De português De matemática Enfim Você que está se preparando Para o Enem Para o vestibular Você que estuda, né? Todo mundo retornou as aulas agora Então nós vamos lançar aqui Eu vou lançar o desafio Para todos os pontos aqui O que é uma palavra vicar? Ei, Cauã Fica aqui, por favor Isso eu estudei Há mais de 40 anos atrás Tudo bem? Tudo Estudei no antigo Mauel Quando eu fiz o vestibular Pela primeira vez Me colocaram-se a pergunta O que é uma palavra vicária? Né? Na prova de comunicação e expressão Você sabe, Cauã? O que é uma palavra vicária? Sim Mas você gostaria de saber? Gostaria Pois vai saber agora O que é uma palavra vicária? É uma palavra que substitui um verbo Para evitar a repetição do mesmo Vou dar um exemplo O Luquinhas A frase com a oração com a palavra vicária O Luquinhas Não viajou para Paracuru E sim E sim O Cauã Então Este sim É a palavra vicária Valeu Brasil Valeu Darlan Valeu Jesus E logo logo voltaremos Com mais uma dica de português De comunicação e expressão Para você internauta aí Que adora fazer concurso Que irá fazer vestibular O Enem Enfim Obrigado a Deus Obrigado Jesus Valeu Darlan